Olá pessoal, boa noite, uma ótima noite a todos. Estava ali agora comendo uma sobremesa, uma laranja, em homenagem ao Nova Iguaçu, que chega à final do Campeonato Carioca para pegar o Flamengo, após passar pelo Vasco da Gama, em dois jogos muito bons. No primeiro jogo amassou o Vasco, poderia ter feito mais de um gol, poderia ter feito 3, 4 gols, mas ficou no 1x1. E no segundo jogo venceu por 1x0 diante de um Vasco fraquíssimo. E já já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também de Flamengo, que está na final do Campeonato Carioca, após um 0x0 no segundo duelo com o Fluminense. Muita gente criticando a postura do Tite, a postura, na verdade, do time sob o comando do Tite, porque muita gente queria que o Flamengo fosse mais ao ataque, não ficasse menos no setor defensivo, que se arriscasse mais. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Pulgar, que saiu lesionado, sobre Varela, que jogou no sacrifício. Eu vou explicar por que ele jogou no sacrifício. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda, tá bom? Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Galera, sobre o Vasco, eu fiz até um tweet que está, nossa, está rendendo um tweet, que é a nova, a X é a nova rede social, arroba Vene Casagrande, vocês podem me seguir lá. Eu publiquei o seguinte, o Vasco se preocupou tanto com o local do jogo que esqueceu de estudar o Nova Iguaçu para o duelo deste domingo. Em dois confrontos, o Cruz Maltino empatou um, sendo amassado, e perdeu outro jogando mal. Nova Iguaçu passa pelo Vasco e pega o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Com todo o respeito, eu acho isso mesmo. Tá boa. Cara, o Vasco, assim, rivalidades à parte, o Vasco não pode achar normal jogar duas vezes seguidas contra o Nova Iguaçu e não vencer duas partidas. Ah, o Nova Iguaçu é muito arrumadinho. Tá boa, gente. Pouco importa. E digo novamente, rivalidades à parte, é o Vasco da gama. A gente brinca aqui que é o rival do Flamengo, mas o Vasco é um time grande, gente. Isso é inegável. Embora já tenha caído aí para a segunda divisão algumas vezes, mas o Vasco tem uma história linda, maravilhosa no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, e eles acham normal isso. E os vascaínos estão me criticando por eu ter falado isso. Gente, é a verdade. Vocês tiveram uma semana para treinar o time para pegar o Nova Iguaçu, que jogou na quarta-feira contra o Internacional no Maranhagarrinche, em Brasília. Vocês ficaram uma semana se preparando para fazer essa exibição patética. e o torcedor vascaíno está revoltado com o Vene Casagrande, porque o Vene Casagrande falou isso. Faça-me o favor. Vocês têm que criticar a comissão técnica. Tem que criticar o Ramon Dias, que bateu na mesa lá de novo e falou, o Vasco vai passar, compareça, o Vasco vai passar. Não passou jogando mal. O Vasco em nenhum momento mereceu passar pelo Nova Iguaçu. Nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. Ficou a semana inteira de picuinha. Com o concessionário do Flamengo, leia-se Flamengo e Fluminense. Concessionário do Maracanã, leia-se Flamengo e Fluminense. E esqueceu do principal, que é o jogo. Gente, o jogo é jogado. O Nova Iguaçu é um time super arrumadinho. E os vascaínos ficaram de soberba achando que fosse passar. Eu, vou ser bem sincero, eu achei também que fosse passar. Eu achei que a camisa fosse pesar, que o estádio, mais de 60 mil pessoas, poderia fazer diferença, mas não fez diferença. O Vasco é um time, hoje, que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Vascaíno, você que me segue aqui, que me acompanha aqui, não adianta você me xingar, não adianta ficar revoltado com o Vene Casagrande. Não adianta me chamar de mulambo, igual muitos fizeram aí nas redes sociais. Eu torço para o Flamengo, sim, mas eu sou um cara extremamente ético e correto. E repito, o Vasco da Gama tem que se preocupar com dentro de campo. O time é fraco. Contratações fracas. Dito isso, vamos falar de Flamengo. Flamengo que vai pegar o 9 Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Daqui a 15 dias será o primeiro duelo, né? Será no final de semana, quer ver? Vamos lá. No final de semana do dia 30, dia 31, porque agora tem a parada da data FIFA. E por falar em data FIFA, galera, já já tem Flamengo também campeão. Libertadores sub-20, título inédito. Por falar em data FIFA, os jogadores do Flamengo que foram convocados para as suas respectivas seleções começaram a viajar para se apresentar. Varela, Vinha, Arrascaeta e Dela Cruz vão viajar. Viajam hoje à noite. Os jogadores brasileiros, vamos lá, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, viajaram hoje à tarde para Londres para se apresentar à seleção brasileira. O Pugali tem uma situação indefinida porque ele deixou o campo com muitas dores pelo segundo jogo seguido dores musculares. Ele foi chamado pelo treinador Ricardo Gareca, que está comandando a seleção chilena, obviamente, mas a presença dele na viagem para a Europa ainda é incerta. São jogadores extremamente importantes e é assim, muita gente fala assim, beleza, agora o Flamengo vai ter muito tempo para se preparar, Flamengo vai ter muito tempo para se preparar para os duelos, para a temporada, data FIFA é importante, mas não vai ter os seus principais jogadores do time titular, gente. O técnico Tite vai trabalhar sem os seus principais jogadores. A data FIFA não é boa, não. Não é boa assim como muita gente prega, não. Mas, não tem jeito. Quando você tem os melhores, os melhores serão sempre chamados. Não adianta reclamar. Outra coisa, galera, hoje o Flamengo gritou é campeão. A garotada sub-20 foi campeã da Libertadores sub-20, batendo Boca Juniors na final de virada por 2x1. Gols do nigeriano Tcholo e do Lohan, que jogou muita bola. E por falar em Lohan, ele também deu passe, deu assistência para o gol do Tcholo nigeriano, que é bom jogador, hein? Tem que ficar de olho nesse jogador. Título inédito para a história do Flamengo. Parabéns para a diretoria do Flamengo pelo bom trabalho que vem sendo feito na categoria de base. Eu acho que o Mário Jorge, treinador do sub-20, tem muito ponto ainda a melhorar como treinador e faz parte do processo. Eu acho que ele tem muita coisa ainda a melhorar. Trabalhar mais a bola, ter variação tática é algo que falta ao Mário Jorge, mas, mesmo assim, tem feito um bom trabalho na categoria de base no Flamengo. Flamengo não só revelando grandes jogadores, mas também sendo campeão, o que é importante, ganhando evidência no cenário internacional. Flamengo foi campeão da Libertadores sub-20, vai disputar o Mundial que será no Brasil em agosto, provavelmente, e grande chance da final ser no Maracanã. Imagina, final do Mundial sub-20 no Maracanã. É óbvio que a torcida do Flamengo vai comparecer. E quando eu falo do trabalho de base, vou dar um exemplo para vocês. Jogadores crias no Flamengo que estão fazendo sucesso na Europa. Vinícius Júnior no Real Madrid, Lucas Paquetá no West Ham, sendo que o Manchester City está doido para contratar o Lucas Paquetá. João Gomes no Wolverhampton, o Tottenham de olho em João Gomes. Muniz está voando com a camisa do Fulham, destaque na Premier League. Natan, titular absoluto no Napoli. Otávio, aquele zagueiro que, entre aspas, estava largado no Flamengo, titular absoluto no Porto de Portugal. Jogou muito bem contra o Arsenal, se não me engano, pela Champions League. Então, é um baita trabalho que a diretoria do Flamengo vem fazendo em relação à categoria de base. Galera, sobre o Tite, vi muita gente criticando o Tite pela postura do Flamengo. Eu, ontem, após a live, eu, entre aspas, até defendi o Tite, mas eu preciso ser justo comigo mesmo e também com vocês que me seguem aqui. Fazendo uma análise bem fria, bem franca, parando para pensar, concordo com vocês, acho que a postura do Flamengo poderia ter sido diferente, sim. Poderia ter mais audácia, ter usado menos o regulamento, mas isso é o Tite. O Tite é assim, só que eu acho que o Tite, ele também precisa entender que o Flamengo é assim, a torcida do Flamengo é assim, a torcida do Flamengo vai sempre exigir um futebol ofensivo e o Tite, não é que ele seja retranqueiro, mas ele dá prioridade ao setor defensivo, isso aí não é segredo para ninguém. O Tite, a história do Tite fala isso, é só a gente analisar, mas acho que com o tempo o treinador vai entender isso e numa outra oportunidade, creio eu, que ele possa ter uma postura diferente. Não concordo com o Fernando Diniz, que disse que o Fluminense poderia ter conquistado a vitória ontem, discordo totalmente dele, até porque se o VAR não atrapalhasse, o Flamengo teria saído de campo vencendo por 1x0, porque o gol do Pedro, na minha opinião, foi mal anulado, não foi falta do Luiz Araújo, também discordo de jogadores do Fluminense que falaram que o Fluminense jogou melhor que o Flamengo, enfim, acho que o Flamengo ontem fez uma partida, não vou dizer abaixo, mas em relação ao primeiro jogo foi um desempenho menos bom, digamos assim, mas não foi uma partida ruim, mas o Fluminense em nenhum momento assustou o goleiro Rossi, tanto é que só teve uma bola na trave, bola na trave, não conta como acerto no gol, ou seja, não teve nenhuma bola do Fluminense no gol do Flamengo novamente, e o Rossi, inclusive, batendo recorde aí sem sofrer gol com a camisa do Flamengo. Beleza, galera? Uma ótima semana a todos, amanhã SBT Esportes Rio vai ser bom demais, vocês não perdem por esperar, lembrando que agora é novo horário, a partir de uma hora da tarde, então, adianta o seu almoço aí para você assistir ao programa. Valeu, um beijo, forte abraço e fui!